Greve de ônibus em São Paulo. Depois de dois dias de caos, motoristas prometem voltar ao trabalho à meia-noite. Segundo a SP Trans, a greve afetou 1 milhão e 500 mil passageiros. A repórter Carla Rodeiro está no Largo do Paissandu, na região central, e tem outras informações. Carla? Neste momento, apenas o terminal Lapa permanece interditado por ônibus parados. Os outros oito terminais que estavam fechados e foram reabertos agora à noite estão praticamente sem movimento por falta de ônibus, como acontece aqui no Largo do Paissandu. Pelo acordo firmado com o Ministério do Trabalho, os grevistas se comprometeram em voltar ao trabalho e encerrar o movimento à meia-noite. E o que vai se tentar agora é uma reunião amanhã de manhã com o prefeito Fernando Haddad para pedir a ajuda do prefeito para reabrir as negociações com os empresários, que não aceitam elevar o percentual de reajuste, que é de 10%, e que foi concedido e firmado num acordo na segunda-feira. Os motoristas falam agora em 30% de reajuste. Bem, o prefeito não confirma essa reunião. E numa entrevista agora à noite, ele deu a entender que esse problema tem de ser resolvido pelas empresas privadas e pelos funcionários. O prefeito, inclusive, ameaçou acionar a justiça para responsabilizar pessoalmente os diretores dos sindicatos, do patronal e dos motoristas, caso o contrato de prestação de serviços não seja cumprido. De qualquer forma, a Justiça do Trabalho concedeu uma liminar que exige que pelo menos 75% dos ônibus de cada linha voltem a rodar a partir da meia-noite. Laerte.